Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje a gente vai analisar os meus errinhos dentro do X-Inferity, tá? Sou consultor? Sou consultor, erro bastante, tá? É equívoco de qualquer um achar que pro players, que consultores, coaches, professores, sei lá, sabe? Qualquer coisa assim no ramo mais profissional do jogo, por dizer, é muito equívoco das pessoas achar que essas pessoas, principalmente pro players, não erram, tá? Por quê? Se você pegar uma partida de qualquer outro jogo que você vê na vida aí, Counter-Strike, League of Legends, Dota, esse tudo, entendeu? Tudo. Você vai ver que ganha sempre quem erra menos. Toda partida tem um erro. Toda partida tem o erro. E o que que acontece lá no alto nível dos jogos, né? O X-Inferity não é diferente. Quando você comete um erro, o seu oponente abusa disso com muita força, entendeu? Então, basicamente... Eu dei o microfone, peraí. Basicamente, você, dentro do X-Inferity, você vai cometer erro toda partida. Toda partida você comete algum errinho. Por quê? Porque você não sabe o que que o cara pode fazer. Dependendo ali no League of Legends da vida, você sabe quais skills o cara tem. Você consegue contar o cooldown pra saber se o cara tem aquela skill naquela hora ou não. Se ele tem as spells ali em cooldown também ou não. Se ele tem nível, dano, item, ouro o suficiente pra te enfrentar. Aqui no X, não. Aqui no X é pior ainda essa coisa. Por quê? Porque as decisões influenciam bastante. Porém, as decisões dependem da carta que o cara tem na mão. E o cara tendo uma carta ou outra na mão é uma coisa incerta. Você nunca vai saber se o cara... Algumas vezes dá pra saber, né? Fazendo aquela contagenzinha de cartas aí. Quem faz consultoria comigo já sabe como é que faz. Ô Deus! Derrubei esse microfone de novo. Mas enfim, basicamente, cara, você vai errar ou você vai apostar que o cara tem a carta ou não tem, que ele vai jogar a carta ou não, entendeu? E às vezes você vai acertar essa aposta, às vezes você vai errar essa aposta. E é isso que muitas vezes aqui dentro do X Infinity vai fazer você ou ganhar ou perder uma partida. Eu odeio isso. Sendo muito sincero, eu odeio RNG. Odeio. A pior coisa da minha vida pra jogos é RNG e depender de outras pessoas, né? O X Infinity, eu não dependo de outras pessoas, mas eu dependo de sorte, que eu acho pior ainda, pra ser sincero, né? Mas enfim, vamos lá. Família, essa partida aqui eu fiz ela em live, tá? Eu tava jogando ela em live. E aí apareceram uns professores de comentário ali na hora que falaram... Ah, não sei o quê. Não, foi um carinha só, né? Foi um carinha só. Falou... Ah, não sei o quê, você não sabe jogar. Com o Terminator, não sei o quê, blabbers, blabbers. Aí, beleza, tá ligado? Beleza. Provavelmente cometi erros aqui, cometi sim, tá? Mas os erros não foram cometidos nas horas que as pessoas acham que eles foram cometidos. Alguém disse lá que eu tinha que esquipar a besta, esquipar o peixe duas vezes e não sei o quê. E juntar seis energias pra enfrentar o Terminator. Atenção, eu tenho quatro cartas de custo, ok? Ele ataca na minha frente, ele me dá dois stuns, eu gasto quatro energias, acerto duas cartas. Lembrando que ignorando o escudo, né? Então, eu ia morrer antes de juntar essas energias, antes dele começar a me atacar ali no final e tal, blá blá blá. A gente vai ver isso, tá? E eu vou mostrar aqui quando as coisas poderiam ter sido diferentes. Depois que você vê o que o cara joga, o que o cara tem na mão, aqui é fácil você falar, entendeu? É muito fácil você falar, mas lá na hora do jogo que você tem que imaginar possibilidades enquanto o cara pode ou não ter as cartas, a coisa muda um pouco. Então, vamos lá, gente. Começamos bem padrão aqui, tá? Roubamos uma energiazinha, pá, nada demais. Olha só, presta atenção, essa planta aqui da frente, ela não tem a Vegetobyte, ok? Ela não tem a Vegetobyte, né? A que tem a Vegetobyte é justamente aquela ali de trás. E geralmente, quando a planta de trás tem a Vegetobyte, o cara vai fazer ela juntar energia, vai juntar essas Vegetobytes pra jogar depois que essa plantinha aqui morrer, tá? Isso aqui é uma coisa bem padrão de se acontecer, tá? Muitas vezes ele pode não fazer isso, é aquilo que eu falei. Depende da decisão do cara e das cartas que ele vai ter na mão. Mas, geralmente, é isso que realmente acontece. Pelo menos ele guarda uma Vegetobyte pra quando a plantinha dele aqui vai morrer, tá? Uma coisa que eu não prestei tanta atenção assim no jogo é que ele tinha a Aqua Deflect, né? A Aqua Deflect, eu confundo o nome dela pra Hatsune, mas a Aqua Deflect é a que faz os peixes não atacarem essa plantinha. E isso aqui foi o erro que eu cometi que me fez perder o final da partida contra o Terminator. E vocês vão ver o que aconteceu. Eu já dei um daninho legal, encaixei um daninho... Ó, presta atenção. Isso aqui... Ó, essa cartinha aqui atacando nessa planta... É... Se ele não subisse tanto o escudo, né? Já era garantido que a gente ia matar, ok? Era garantido. Por quê? É... Ó, primeiro, uma coisa que eu fiz. Eu ignorei que essa carta aqui é a carta que mais sobe o escudo. É... Junta, né? Junta essa e a outra. As outras sobem muito escudo nessa planta, né? Mas eu também pus na cabeça aqui que, cara, três cartas da besta junto com essa aqui do peixe vai matar, tá? Duas cartas da besta já dá aí 300 e alguma coisinha de dano. Três, então, com certeza ia dar... Finalizar essa vida aqui. Eu só precisava diminuir um pouco o escudo com o peixe. E a gente matava o bichinho, tá? Fora que, pra garantir isso ainda, eu coloquei a Cactus ali no final. Entendeu? Colocando essa Cactus no final, vocês vão ver o que aconteceu. Ele usou a... 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 Aco-stoque, não. A que impede o meu peixe de atacar ele. E eu ataquei a plantinha lá de trás. E esse danozinho que eu não dei agora... Foi o que complicou minha vida. Esse crítico ajudou, tá? Esse crítico ajudou. Mas, juntando a Cactus... Deixa eu parar esse WhatsApp. Cara, é incrível. É só começar a gravar que começa a chegar a mensagem. É incrível. Beleza. Mutei. E aí, vocês vão ver. Cactus. Vai finalizar a plantinha do cara. Ainda bem que finalizou, né? Mas, agora a gente já tem aquele impasse. Ele guardou as Vegetobites dele. Tá? Eu não sabia que ele tinha as Vegetobites, né? Quer dizer, eu tinha noção que ele já tinha pelo menos uma. Não tinha garantia. Mas, eu já tinha noção. Porque ele não jogou nada com essa planta aqui até agora. Se eu não me engano. Mas Vegetobite ele não jogou. Então. Ele ia muito... Muito, 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 provavelmente... Jogar uma Vegetobite aqui em cima da gente, tá? O que que eu quis fazer? Vamos lá. Não deixar energia aqui pra ele roubar. Entendeu? E, ao mesmo tempo, proteger minha planta. Eu poderia proteger essa plantinha aqui tranquilamente, tá? Não gosto de... Ah, outra coisa. Por que que eu não ataquei com o meu peixe? Não ataquei com o meu peixe? Porque o meu peixinho, ele não tinha... Eu vou precisar das cartas dele pra quebrar o escudo do Terminator. E depois atacar com a minha besta. Lembrando, meu time só ganha de Terminator quando meu peixe ainda tá vivo, tá? É muito, muito, muito difícil a minha besta ganhar de um Terminator. Principalmente porque todos os Terminators são mais aptos que essa bestinha minha, tá? Todos não, mas a maioria. E aí, ó. É isso, ó. Eu vou proteger minha plantinha. Ataquei duas cartas ali. Economizei carta do peixe. O importante é não deixar ele roubar a energia da gente. Foi o principal ali pra mim, entendeu? Essa Pumpkinzinha foi uma carta que eu pensei em jogar justamente pra segurar mais. Porque se eu deixasse minha planta com a vida muito baixa, o Terminator dele ficava com muita vontade pra jogar um Chomp e uma Alerjica, entendeu? O que, se eu não me engano, se ele jogar agora, ele ainda não mata. Mas eu deveria subir escudo. Como eu não ganhei carta... Ó, vamos lá, vamos lá. Agora, foi aquilo, ó. Tive que atacar com o peixe. Por quê? Porque da última, eu já tinha economizado, tá? Da última eu já tinha economizado. Eu fui um pouco inocente. Por quê? Não, não fui inocente, não. Por que que eu ainda tô insistindo nessa planta? Se o meu peixe sobrar sozinho, com pouca carta... Eu não tinha puxado carta da besta ainda. Eu não tinha carta... Eu já tive que gastar essas duas cartas aí no meu peixinho, tá? Então, basicamente, galera... Se eu gastasse mais uma carta do peixe, eu não ia conseguir impedir ele de me deixar lento no próximo round, tá? Tanto que é por isso que eu guardei a Swift Escape. E aí, ele ia atacar na minha frente. Ele atacando na minha frente, o jogo tava perdido, tá? Ele ia atacar na frente do meu peixe, ia matar meu peixe, minha besta. Não ia ter carta, não ia ter energia. E depois que ele matasse meu peixe, ele ia ficar confortável, porque a minha besta não ia matar ele de cara. Ele ia ter dois stuns a cada round da minha besta. E o jogo já estaria perdido a partir daí. Mas... Aí vem os professores de comentário, né? Falaram... Nossa, você não sabe jogar contra Terminator. Só que isso foi depois, tá? Nesse momento aqui, o jogo já tava encaminhado pra ser perdido, ok? Que começou com aquela primeira carta do peixe que eu joguei lá atrás. Mas... Joãozinho olha o final da partida, vê um Terminator batendo e fala... Nossa, você não sabe jogar contra Terminator. Gente, não foi o Terminator que ganhou o jogo. Não foi o Terminator que ganhou o jogo. A jogada começou com essa plantinha aqui. E essa outra aqui foi a que finalizou as decisões que eu tive que tomar. Por quê? Eu não posso gastar a Swift Escape agora. Não posso gastar a Swift Escape agora. Porque eu preciso desse peixe mais rápido que o Dusk pra manter ele... Minha besta viva e não deixar o Dusk tão confortável contra mim. Pra só aí, talvez, eu conseguir ganhar do Terminator se eu juntar a carta da besta que eu não tinha agora. E energia suficiente, ok? Então eu joguei assim. Torci muito pra ele não subir muito escudo. Porém, ele subiu. E agora foi a hora que eu já vi que eu já tinha perdido o jogo, tá? Mas, se eu não me engano, ele ainda não mata a gente. Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que mata. Não, não mata não. Mata? Mata não, mata não. Beleza. Agora, foi muito bom essa planta ter se mantido viva. Porém, olha o que que veio. Olha o que que veio. Eu, nesse momento, se eu jogasse uma carta da besta, eu ia deixar ele em last stand. E aí, tinha todo aquele impasse de eu não conseguir o peixe fazer ele rodar, né? Fazer o peixe rodar, ter que ter a Swift Escape e tudo mais. Mas, o que que eu poderia ter feito? Essa aqui foi a pior das piores. Essa aqui foi a decisão que fez o jogo ser entregue, tá? Já tava meio perdido, pra deixar claro. Já tava meio perdido. Mas, eu poderia, talvez, quem sabe, ter jogado uma Swift Escape e depois uma Nut. Porque, se eu não me engano, essa Nut aqui, uma Nut sozinha. Lembrando que uma Nut, quando tá combada com outra, dá 165 de dano, tá? Isso é bom. Mas, se eu jogasse essa Nut sozinha, ela ia dar muito menos do que isso, vocês sabem. Então, basicamente, essa plantinha aqui, deixa eu ver. Ela ia sobreviver. Se eu jogasse uma Nut sozinha, ela ia sobreviver, tá? E aí, eu queria economizar a carta do peixe, principalmente essas Swift Escapes, pra impedir o Terminator dele de me deixar mais lento que ele, né? Com o meu peixinho aqui e tudo mais. Que eu já falei isso no resto da partida inteira. Então, se eu jogasse uma Nut, eu não tinha saída, não peguei a Dual Blade, querendo ou não, infelizmente, não peguei a Dual Blade. Se eu tivesse pegado a Dual Blade, eu poderia ter jogado ela sozinha, tá? Que era mais safe, porque eu já sabia que ele tinha gastado as cartinhas de escudo de maior potencial de escudo dele, assim. Então, ele já tinha uma chance meio mínima, né? Tanto de conseguir subir escudo o suficiente pra proteger essa planta, quanto de... Como é que fala? Como é que fala? Eu esqueci. Eu esqueci. Mas, enfim, ele tinha o potencial de escudo já limitado, tá? Mas, uma Nut ainda, sabendo que uma planta sobe muito escudo, ainda que seja em uma carta sozinha, que foi o que ele fez, uma Nut sozinha não ia garantir aquilo desse bicho. No mínimo, ele ia ficar em Last Stand, tá? No máximo, quer dizer, no máximo. Como a gente combou duas, a gente conseguiu matar o cara, e aí tá o problema, ó. Agora, o que que a gente deveria ter feito, feito, feito? Jogado uma Swift Escape, tá? Mantido o nosso peixe mais rápido que ele. Talvez bufar, só que a gente precisa dar custo zero no próximo round, entendeu? Ó, a gente precisa dar custo zero no próximo round. Por quê? Se eu não tiver custo zero no próximo round, eu não tiro o stun que ele vai me dar agora. E aí, o meu peixe é a mesma coisa dele já estar morto, tá? E aí, isso aqui, se eu puxar duas cartas da besta no próximo round, ainda não é legal. Por quê? Porque eu fiquei com quatro energias no final e eu precisava de cinco. Isso aqui acabou com o jogo de vez, entendeu? Ele vai dar o dano ali no peixe, ele gritou ainda. Esse críticozinho fez uma certa diferença, tá? E agora, olha lá. Eu puxei quatro... Eu puxei as cartas da besta. Eu tinha tudo, 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 menos uma energia. Uma energia, que foi a energia daquela cartinha do peixe lá atrás, que eu falei que o jogo foi perdido lá, ok? Eu não perdi, é... Eu ia ter que gastar uma energia a mais pra matar aquela besta, aquela planta ali, na verdade, né? Que eu joguei duas antes. Eu ia, obrigatoriamente, ter que gastar mais uma energia ali, entendeu? E outra, eu não podia bufar o meu peixe, porque eu precisava dar custo zero, tá? Pra enfrentar o Terminator depois. E logo, eu também não podia atacar uma carta só com o meu peixe, porque ele não ia matar essa planta. Então, eu fiz o quê? De qualquer forma, atacando uma com o peixe e uma da besta, eu ia ter que gastar duas energias. Atacando duas da besta, também ia ter que gastar duas energias. Ele ia ficar no máximo em last stand, ele não ia morrer de uma vez. Era aquela vidinha final daquela planta do meio, foi o que ganhou o jogo de vez pra esse cara. Começou aquela jogada lá, aquela carta que eu poderia não ter jogado antes, mas terminou, né? Com essa plantinha aqui, comprando o último tempinho final que ele precisava, dito, visto que eu só tinha essas energias. E por que que eu o ataquei agora? Alguém sabe? Alguém adivinha por que eu o ataquei agora? Algum professor da internet aí pra me falar por que eu o ataquei agora? Acho que é meio óbvio, né? Acho que é bem, bem óbvio assim. Porque basicamente eu dependia de, talvez, ele não subir tanto escudo e eu ter que matar ele agora. Porque no próximo round, ele ia atacar na minha frente, eu ia tomar um chomp toda santa vez, tá? E eu também ia tomar snail shell. A partir do próximo round, se eu não matasse ele agora, eu tava com o jogo perdido, ok? Eu estava com o jogo perdido. Não adiantava juntar nem 200 mil energias aqui agora. Por quê? Eu ainda ia ter que puxar as cartas, eu ainda ia ter que acertar, jogar quatro energias pra acertar duas cartas e eu não ia matar esse cara de duas cartas de uma vez. Visto que ele tá subindo aí, ó, o seu 100 de escudo pra mais. Obviamente ele tá subindo muito mais que 100 de escudo. Mas visto isso, eu não conseguiria matar, entendeu? Não conseguiria, ele tá subindo muito escudo. Então, ó... Tirei o stun, ataquei, torci muito. Essa aqui, ó, eu ganharia se ele não tivesse subido essa quantidade toda de escudo e o meu peixe quebrasse o stun dele. Se o meu peixe quebrasse o stun dele, o jogo era meu. Porém, ele também soube jogar com o Terminator do cara. Não é... Ah, você foi... Você foi horrivelmente burro. Não! O cara viu que eu não conseguiria, entendeu? Ele vendo que eu não conseguiria, ele simplesmente, né? Né? Mandou aquele abraço. Se eu tivesse jogado quatro cartas da besta aqui, também não iam matar, tá? Essas quatro cartas da besta não iam matar. Eu ia jogar uma que ia quebrar o escudo, tá? Ia dar pouquinho dano na vida dele. E aí? Eu ia jogar a segunda, ia... Ia... Descartar, né? Porque eu ia estar com o stun. Depois, duas nantes no final não iam dar os 456 de vida de dano aqui que a gente precisava nem a pau, ok? Nem um pouquinho, mas nem um pouco mesmo que ia dar o dano que realmente precisava. Duas nantes dão aí 330 de dano, né? Então ia passar muito longe, ele ia ter uma vida confortável pra me enfrentar no próximo e me bater com muita força. Infelizmente, não quebrou o escudo e a gente perdeu agora. 100% de derrota a partir de agora é isso. Tem. O que eu poderia ter tentado fazer? É... No próximo round, olha só. No próximo round... Deixa eu ver. Ah! Aí alguém falou, esquipar, esquipar e ganhar energia. Não ia dar. Olha o dano que ele vai me dar com três cartas agora. Fora que tem que lembrar dos dois stuns, né? Ó. Tomei o chomp, tirei o stun, tomei outro stun. E agora ia dando direto na minha vida. Perdi o jogo. Simples. Entendeu? Se eu não tivesse jogado assim, se eu tivesse esquipado, ele ia me dar stun de novo, ele ia me matar de qualquer jeito depois, tá? Então pronto. Entendeu? Eu ainda acho que algumas possibilidades ali poderiam ter sido diferentes. Eu poderia ter feito alguma coisinha melhor, tá? Mas, naquele caso, ontem, galera, ontem foi uma maré de derrota. Ontem foi a maré de derrota, viu? A gente pegou aí... Sempre que a gente pega uma quantidade de troféu acima do que a gente pegou da última vez que a gente começou a descer, a gente desce bastante troféu, depois sobe mais. Aí depois que sobe uns 50, 60, 70 troféus acima do que a gente tinha pegado da última vez, a gente desce de uma vez de novo e depois vai subindo. Eu não sei se o jogo faz isso com a gente, tá? É um padrão aí que a galera da live falou também que acontece com eles. Mas, enfim, né? Eu poderia ter feito um pouco diferente. Porém, galera, também tem aquele detalhe, né? Eu estava 0% ligando e também não estava concentrada no jogo. Não estava concentrada no jogo, não estava com a cabeça realmente focada ali. Eu estava muito mais preocupada em responder o chat do que em prestar atenção no jogo, tá? E por quê? Porque eu montei meu timinho novo e eu vou começar a jogar com ele ali no dia 9, se eu não me engano. Dia 9 a gente começa aí no meu novo timinho e vai ser bem da hora. Vai ser muito legal. Vai ser legal. Enfim, galera, todo mundo que está aí deixando os likes, acompanhando os vídeos e tudo mais, continue assim, continue assim, porque isso ajuda muito no alcance do canal, né? Depois dos problemas que eu tive lá com a internet, a gente teve aquela diminuída no alcance, né? O YouTube deu aquela diminuída no alcance da gente. Então é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, eu não sou dono de verdade nenhuma, tá? Você pode falar alguma coisa que poderia ter sido feita aí também. Mas é aquele negócio. Você quer falar o negócio? Você fala. Mas não fala bosta, entendeu? A gente está aqui... Assim, eu não estou aqui em momento nenhum como o detentor da suprema habilidade do X-Infinity e do supremo conhecimento do X-Infinity. Longe disso, tá? Porém, também se você chegar aqui querendo dar uma de bãozão e depois tomar umas respostas boas na cara, vocês também não têm o que reclamar, entendeu? Eu nunca trato ninguém mal e tudo mais. Porém, quando alguém começa a querer dar aquela crescidinha, sabe? Aí a gente poda. E assim, não sou só eu. A galera do meu chat também, tá? Então é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seus likes, suas inscrições, seus comentários. Tudo que for interação com o vídeo é muito bom, tá? Papai, amo vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. E eu fui. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.